Atua em me encaixar Me mudar ou me catas não vão me afastar Se o que eu sinto é mais forte Eu não sei se te quero pra sempre Se o pra sempre é sempre tão desleal Mas eu te quero por muitos distantes Pois que há muito tempo eu não ficava assim Tempinho bom, né? Tempo pra chuva Desde que não dê tempestade, tá ótimo, né?